Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Como eu disse no último vídeo, minha esposa estava para ganhar neném e graças a Deus, no sábado dia 19 às 11h40 da manhã, o Caio Edwards nasceu. Vai estar passando algumas fotinhas aí para você, então não reparem essa cara de acabado, barba por fazer, cabelo mal só, a bucha, né? Então não reparem nada disso, o importante é que está tudo bem. Então peço para você deixar o seu like, muito importante você deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, comentar bastante, compartilhar com seus amigos e se possível, torne-se membro do canal Sobreviver. Está vindo muita coisa legal aí para a aba de membros, tem muita coisa boa acontecendo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para quem não conhece, Largados e Pelados é um reality show pelo canal Discovery Channel, onde os participantes precisam sobreviver por 21 dias em um local inóspito da natureza. Embora eles possam escolher sair da competição a qualquer momento, o risco que sobreviventes correm com suas vidas nos fazem pensar se tudo isso realmente vale a pena. Você deve estar se perguntando quanto é que um participante de Largados e Pelados recebe. Aqui vai tudo o que eu sei até agora. Ao contrário do que se imagina, não há nenhum prêmio para quem sobreviver ao reality. Os participantes levam apenas a experiência e a satisfação de ter sobrevivido ao programa. Entretanto, de acordo com o portal americano TV On Demand, os participantes ganham cerca de 5 mil dólares pelo tempo gasto com as gravações do reality show. Ainda não há informação sobre possíveis cachê da versão brasileira do programa. Quanto que ganham participantes de Largados e Pelados? Quanto que os participantes ganham para sobreviver sem roupa em um lugar inóspito? Como todos nós sabemos, o reality vai ganhar uma versão brasileira e o Discovery Channel anunciou no começo desse ano a versão brasileira do programa. Segundo as informações do Notícias da TV, até o fim de janeiro foram mais de 10 mil inscrições para a versão brasileira. Já na versão americana do reality a cada episódio, uma dupla que não se conhece é levada para um local inóspito e é precisa utilizar os recursos disponíveis no local para sobreviver 21 dias. E segundo o site oficial do Discovery Channel, nessa temporada um grupo de brasileiros terá a chance de desbravar uma região extremamente desafiadora pela primeira vez. E eles terão que superar desafios físicos e mentais que aumentam dia após dia. As inscrições se encerraram no dia 28 de fevereiro com mais de 19 mil inscrições. E para se inscrever precisava ter maior de 18 anos e possuir uma certa experiência, uma experiência prévia em lugares inóspitos. Além do Brasil, já foram gravados episódios nas Filipinas, da África do Sul, na Croácia, no México e entre outros. A data de estreia da temporada aqui do Brasil ainda não foi divulgada. E é isso tudo galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar bastante, compartilhar com seus amigos. E gente, me ajude na aba de membros, por favor. Eu estou precisando muito de vocês na aba de membros. E isso vai dar impulsionamento para o nosso canal, me dar impulsionamento de ânimo para continuar. Beleza? Eu estou fazendo aquilo que vocês querem. Como todos sabem, falar de lagados e pelados. E não é fácil falar sobre lagados e pelados, mas a gente está tentando trazer cada vez mais atualizações. Então, sem muita coisa mais para falar. Tchau! Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fica com Deus e até o próximo vídeo.